Fala galerinha nostálgica! Como vai todos vocês? Aqui quem fala é seu amigão Diego Multi no meu e no seu canal mais nostálgico aqui no seu YouTube. E eu espero que todos estejam belezinha né? Que tenha passado bem a semana santa com a família. Amanhã domingo será o dia da páscoa né? E é claro galera não deixando de delonga. Eu espero vocês um minuto de atenção de vocês. Quem ainda não se inscreveu no canal e quer participar do canal, é só clicar no botão se inscreva-se que fica logo abaixo na lateral dos vídeos né? E você se inscrevendo, você tem a opção lá de receber todos os vídeos ou receber aqueles vídeos que vocês tem interesse né? É claro, gostando, dê o seu like e compartilhe com seus amigos nas redes sociais. E galera, finalmente eu consegui um item que eu já estava muito tempo namorando. Foi um item que eu consegui pelo aplicativo, não sei se vocês conhecem, pelo aplicativo Enjoy. Que é um aplicativo que é um aplicativo que você dá o lance que você quer e é claro e garanto, o próprio aplicativo ele aceita ou não vai depender do vendedor, não é isso? Eu já fiz várias compras, nunca deu erro né? Tudo veio conforme o anúncio né? E veio para mim aqui ó, essa caixona, será que é o que galera? Eu sei que, é, não sei se vocês foram da época dos anos 80. Quem tem aproximadamente 35 anos ou 40 anos, sabe de um desenho que passou no programa da Xuxa. E esse desenho galera, teve uma banda infantil, deixa eu colocar aqui né? Que cantava a música Eu tenho a força, sou invencível Vamos amigos, unidos venceremos a serpente do mal Eu tenho a força e sou invencível Lá 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 Quem se lembra? Que o tal personagem gritava Pelas forças de Grayskull Eu sou Nós precisamos ajudá-la Pelos poderes de Grayskull Eu tenho a força Sim galera, nada mais que o clássico desenho He-Man, os defensores do universo Que uma série de desenho animado baseado na linha de brinquedos Master of the Universe Lançado pela indústria de brinquedos Mattel Tema de vários produtos e mídias relacionados A mais conhecida delas é a série de animação produzida pela Filmation Studios Entre 1983 e 1985 Totalizando 130 episódios Na série o personagem principal He-Man Que nada mais é Que seu O príncipe Adam E seus amigos Defendem o planeta de Atenia E o castelo de Grayskull Das forças malignas Comandadas pelo vilão Esqueleto Se lembra do esqueleto que falava He-Man Você me paga He-Man Aí tinha aquele grito He-He-He-He-He-He-He-He-He Sim galera, é ele mesmo E uma curiosidade Você sabia que o brinquedo veio do com o bárbaro o destruidor sim galera que é um filme com o astro daquela época muito famoso que é o Arnos Fazenegger pois é depois do lançamento do filme foram produzidos vários bonecos articulados inspirados no personagem acontece que com a grande violência do filme Amatel resolveu que não iria mais seguir com a produção pois considerou o filme impróprio para o público infantil e provavelmente perceberam que as vendas seriam muito baixas principalmente aqueles pais que iam aconselhar seus filhos a não comprarem o brinquedo pelo alto nível de violência ao mesmo tempo para alavancar a vinda dos bonecos em 1983 foi encomendado a Firmish Studios uma série de desenho animado a série utilizada a técnica de rodoscopia que seria aquela técnica que você colocava várias poses do personagem e você como se você tivesse como posso falar deixando as páginas se movimentarem e aí com o movimento das páginas o personagem fazia vários movimentos com o passar das folhas não sei se vocês se eu expliquei direitinho para vocês mas é isso assim como outros desenhos dos filmes como o Tarzan em que os movimentos dos personagens eram desenhados sobre os filmes de atores já a curiosidade 12 originalmente junto em cada boneco da linha vinha um mini gibi tanto que atualmente lançaram se não me engano em 2020 uma linha de bonecos Mutu que foram produzidos nada mais é que na Matel e também vinha também esses mini gibis isso foi antes da galera da série animadas e descreviu diferenças do rimento para o conceito que seria adotado posteriormente na série animada aqui no Brasil o desenho foi apresentado nos programas Balão Mágico Show da Xuxa e a última que passou na Globo que foi a TV Colosso você se lembra da TV Colosso? vou mostrar aí para vocês o vídeo Música E com grande sucesso, ele chegou também a ser exibido em outras redes, como a Rede Record, que exibia a versão antiga do desenho. O sucesso dele foi, portanto, que He-Man ganhou uma adaptação para cinema. Outra coisa que eu não citei, está passando na Rede Brasil de televisão. O desenho, se não me engano, no dia de... não sei se é de quarta, aproximadamente entre 18 horas a 19 horas na Rede Brasil. Mas eu não sei se é de forma oficial. E tem também, aqui no Nordeste, que é... não sei se ainda passa, que é a Rede Verdes Mares, que é na TV Diário. Não sei se ainda passa, né? Mas anteriormente passava. Já voltando ao filme, o filme, galera, foi adaptado no ano de 1987. E trazia o astro, na época dos anos 80, o Dolph Laudry, que é interpretado por He-Man. Dolph Laudry também fez o Rock 3, que ele era aquele boxeador russo. Não sei se vocês se lembram, né? O filme trazia uma história diferente da animação, onde He-Man e seus amigos eram de uma realidade paralela. Em uma guerra entre o castelo de Gresko e Esqueleto, que é o esqueleto, né? E se abre um portal para o planeta Terra. Terceira curiosidade, galera. Você sabia que o criador de Power Rangers, Rain Saban, e seu velho parceiro de equipe, Skuleb? Produziram as músicas para um desenho animado, que ficou famoso na década de 1980 e 1990? Sim, galera! Do... da série de animação do He-Man, ó. As músicas de fundo que foram produzidas pela dupla são famosas até hoje. Pois é, falo de He-Man, os defensores do universo, né, galera? E é isso, galera. Eu espero que tenham curtido o vídeo. Vou agora mostrar qual é esse item. Eu acho que eu já deixei bem claro que seria esse item. Então, vamos deixar de delonga e vamos abrir essa caixona. Então, vamos nessa, galera! Abrindo a caixa. Voltando ao vídeo, né? Vou aqui abrir a caixa. Ele veio para mim. Foi uma compra super... bem rápida, né? O rapaz mandou para mim. Se não me engano, eu comprei... É... Já é abril, já. Início de abril. E não demorou muito de chegar, né? Aqui, abri aqui. Vou buscar a caixa aqui agora. A caixa aqui é diferente, não é? Aqui. Agora, galera... Essa caixa veio... Opa! Veio um tênis, né? Será que é um tênis, galera? Será que eu fui enganado? Sim, galera. Tá aqui, galera. Aqui, ó. Série Limitada. O Mestre dos Universos. Vamos abrir aqui para vocês verem, né? Viu aqui a lata, ó. Aí vamos ver aqui, ó. Sobre o que é, ó. Série Animada, edição especial de colecionador. Pelos poderes de Gresco, eles têm a força. Essa edição especial para colecionadores reúne o primeiro atemporal volume 1 de He-Man e a melhor de Shia. Assista e reviva os melhores momentos de um dos heróis mais populares dos anos 80, que junto com sua irmã gêmea, viraram ícone de uma geração. Os primeiros 33 episódios de He-Man narram as aventuras do herói e seus amigos, que vivem no planeta eterno e tem como missão enfrentar o vilão Esqueleto. Eles ainda lutam pela paz de seu planeta e do universo. Em um melhor de Shia estão reunidos os 5 melhores episódios e mais um longa-me traz o Segredo da Espada Mágica. Inclui-se Digipec He-Man, primeira temporada, volume 1. O melhor de Shia, o filme O Segredo da Espada Mágica. Uma camisa, não sei se tem. Mais portas e cards. O rapaz disse que tem postas e mais cards, né? Aqui, ó. He-Man e os Mestres do Universo. Documentário. As Origens Secretas de He-Man e os Mestres do Universo. Tem também, galera, um documentário. Não sei se vocês viram. Na Netflix. Falando sobre como foi, como se originou He-Man. Que como eu falei, originou do filme Conan, o Bábaro, né? Extras. Comentários de Lou Shimmy, Loure de Lítio, Gens Wenzel e Alan Opel Wehmeyer. Comparação do Stambord. Clipe musical com karaokê em versão inglês. Clipe musical de Shia em versão original. Clipe musical de Shia em versão alternativa. E clipe musical de Shia em versão espanhol. Documentário, script em PDF e trailers. Shia e a princesa do poder. Dublagem original, galera. Então, vamos deixar de delongas e vamos abrir o que interessa, né? Aqui é essa caixa comemorativa. Tá um pouco... Opa! Tá um pouquinho machucada aqui, ó. Nada que tire, né? Rapaz, acho que já deu uma limpada, né? Bem legal. E veio aqui, ó, galera. Ó. Ah! Tem a camisa. Que é aqui, ó. He-Man e os Mestres do Universo. Primeira temporada. Muito bonito, por sinal. Veio aqui, né? Vamos ver... Se realmente veio os cards, né? Tá completinho. Ah! Tem os cards aqui, ó, galera. Depois eu farei um vídeo, né? Ó. Tem os cards, ó. Do He-Man. Tem outras coisas, ó. Novo, novo, galera. Comprei com um preço formidável. Tá aqui, né? Aí vem aqui, ó. Aqui o volume 1. Primeira temporada, volume 1. Muito novo, por sinal. A caixa. Figuerei aqui o... É o item que o ex-dono conservava muito bem, né? E tem aqui, ó, galera. Ah, não. Vem um pôster. E tem um filme da... X-Ra. O melhor de X-Ra. A Princesa do Poder. Que vem aqui, ó, também. É super novo, também. Por sinal, super... Ah! Vem X-Ra aqui, ó. O cards, ó. Muito bem novo, né? Por sinal. E vem aqui, ó. O Segredo da Espada, disco 1. E o melhor da série. Que são os 5 episódios, né? Vamos ver aqui, ó. Se tá super novo, né? Ó, super novo. O cara conservava bastante. Vem os cards aqui. Aqui vem a parte de trás do... Depois eu quero os comentários aí. Se vocês querem realmente que eu fale mais detalhadamente do DVD, né? Dos DVDs. E vem aqui, ó, galera. O pôster. Deve ser imenso. Normalmente, né? Infelizmente... Não veio... A camisa, né? Mas a camisa é de medo, né? Mas pode estar até... Desbotada. Tá aqui o pôster. Vou mudar aqui o foco da câmera. Para vocês verem, né? Deixa eu... Pegar aqui, ó. Pra mostrar pra você. O pôster. Super pôster. Imenso, por sinal. Aham. Então é isso, galera. Eu... Logo mais, eu irei... Mostrar a vocês o menu aí... De cada disco, né? E eu espero que tenha gostado, né? Então aí... Irei mostrar o menu dos discos aí para vocês. Volto já, galera. E aí, galera. Como é? E aí tem, ó. Episódios. Que aí vocês verem. O raio diamante do desaparecimento. O cometa córno. O cetro mágico. Ato de desaparecimento. A diabólica criatura de Phantos. A origem de Tila. E a maldição da pedra mágica. Então... Sete episódios, né? Aí eu vou botar no menu, né? Aí tem os idiomas. Áudio português 2.0 português 5.1. Então ele já é... Ele não tem... Ah, tem inglês também. Então eu vou botar aqui ao menu. Vou botar de novo, né? Aí tem o Estrela, né? Que aí a gente tava vendo, né? Que é... Ainda tem mais aqui, ó. Que é... O Joy Super Campeão, né? Galera. Hunter vs Hunter. E... As... Alvesome e Xotet. Que eu ouvi falar. Deixa eu... Parar aqui. Que eu não queria voltar, né? Galera. Tirar aqui, né? Então esse daqui foi o... O disco 2, ó. Como ele é bonito, ó. O sinal. Disco 2. Depois iremos... Disco... Disco... Ah, é o disco 1. Aqui é o disco 2. Que é o corpo. Vamos colocar aqui. Para vocês verem. Mostrando aqui para vocês, né? Vou aqui passar rápido, né? Ah, não passa, galera. Aí vem o menu. Do menino. Os episódios. Aí tem aqui... Sete... Episódios, né? Que é o Corredor do Tempo. A invasão do dragão. Um amigo em perigo. As máscaras do poder. O plano de Maligna. Tal pai, tal filha. E o despertar de Colosso. Voltar ao menu. Inicial. Aí tem os idiomas. Você já viu. E o tal do trailer. Já vem o menu. Aí tem sete episódios. Que é a apresentação brutal. O reino do monstro. Daimar, o demônio. Criaturas do pântano de Itá. A busca por Rimen. O despertado dragão. E o primo real. É a mesma coisa, né? Disco quatro, né? Que é o Fera. Fera. Aí vem os episódios. Que são... Seis episódios. Que é a música de Selice. O tio favorito do Gopo. O mago da montanha de pedra. A semente do mal. Os desafios na terra. E o retorno do tio de Gopo. Aí vem o disco cinco. Com a capa de Maligna. Aí vem os episódios. Que são... Seis. A Deceção. Príncipe Ada Nunca Mais. A Conquista de Gresco. O Conto de Duas Cidades. A Busca Pelo Ovaf. E a Criança Estelar. E por último, galera. Que é o Disco Seicum. Esqueleto. Rimen! Ah, esse daqui, ó. Já é o... Extra. Documentário. As Origens Secretas de He-Man e os Mestres do Universo. As Histórias de He-Man e os Mestres do Universo. O Perfil dos Personagens. Os Tambor de Episódio 30 e Trevas. Então vamos botar aqui o perfil dos personagens. Aí tem aqui, ó. Botar He-Man, né? Aí tem aqui, ó. O Homem mais poderoso do Universo, He-Man, recebeu sua tremenda força pelo poder de Castelo de Gresco. A Feiticeira entregou a Espada do Poder ao Príncipe Adam em seu 18º Anemissário. Sempre que algo ameaça a Eterna, Adam ergue sua espada e se transforma no forte guerreiro Himen, defensor do Castelo de Gresco. Muito bacana, ó, galera. E aí vai vários... E é isso, galera. Espero que tenha gostado do vídeo. E aí vai fazer o vídeo. E aí vai fazer o vídeo. E aí vai fazer o vídeo. Obrigado.